E da semente o amor a nossa gente plantou Faixa Verde de Esperança Do nosso solo para o mundo Faixa Verde, que é da minha comunidade Vem que vem, vem que vem Arrede, que é da minha escola Ocoço, a flauta anunciou A colheita verdejou Na terra Regou a missão de Olorum Junto à forja do Senhor Da guerra Vai o legado no balanço desse mar Solo sagrado, jeito como a plantação Pegarina, rebada pro cais Moça dos cafeçais Vem da fé que ergueu essa nação Escorrejada o suor que vem no voto Vem cada cama, verdade na raiz Escorrejada o suor que vem no palco Traz da semente o futuro do Brasil Brasil, onde mora o verde Brasil, teu celeiro partilha Coragem na busca de um sonho 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 Antes do galo cantar, e a flor do campo nascer Vem semear a nossa eterna aliança E da semente o amor, a nossa gente plantou Mancha verde de esperança Antes do galo cantar, e a flor do campo nascer Vem semear a nossa eterna aliança E da semente o amor, a nossa gente plantou Mancha verde de esperança Colocou, sua flauta anunciou, a colheita verdejou na terra Pegou a missão de Olorum, junto à forja no seio da terra Foi o legal, o balanço desse mar, só o sagrado germinou a plantação Pegalou na levada por trás, moça dos cabezais, vem da fé que ergueu essa noção Escorrejada o senhor que vem do povo, em cada grão a liberdade e a raiz Escorrejada o senhor que vem do povo, traz da semente o futuro do pai Brasil, Brasil onde mora o verde, Brasil, meu ceneiro partia Coragem na busca de um sonho, na mesa, leão, na família E meu ovalho que toca a viola, não tomo a tua cabeça Levando aos céus as bênçãos dessa noite de luar Se as lágrimas molham a terra, eu faço um samba em oração Meu São José, nos dê a tua proteção Antes do campo cantar, e a flor do campo nascer Vem semear a nossa eterna aliança E dá semente o amor, a nossa gente plantou Mancha verde de esperança Antes do campo cantar, e a flor do campo nascer Vem semear a nossa eterna aliança E dá semente o amor, a nossa gente plantou Mancha verde de esperança O poço, a flota anunciou, a colheita verde deixou A terra, errou a lição de ouro, junto à coxa do senhor A terra, vai o legado no balanço desse mar O samba do sagrado germinou a plantação E calei na legada vontade O sábio dos capesais Vem da fé que ergueu essa nação Escorre java o suor e veio o povo Em cada cama a liberdade não alixe Escorre java o suor que veio o morro Nós da semente o futuro do Brasil Brasil onde mora, o tempo de oração Eu sei que a partilha Coragem na busca de um sonho Na risa, a união, na família O aparelho que toca a viola Não compro uma coutureça Levando aos céus as versões dessa noite de luar Se as lágrimas molham a terra Eu faço o samba em oração O samba em oração Deus é o José Nos dê a tua proteção Antes do campo cantar É a flor do campo nascer Vem semear a nossa vida Dança e da semente o amor A nossa gente cantou Mancha verde Esperança Antes do campo cantar Antes do campo Antes do campo Antes do campo